As nossas oficinas, elas têm um ponto de partida que são as canções pra eles. E nós temos como representantes, assim, o primeiro dessas canções, tudo igual a Caim. Então, por bastante tempo a gente tem feito essas oficinas baseadas numa metodologia de paródia com uma música Saudade de Itapuã. A gente vai apresentar ela primeiramente. E depois a gente vai apresentar ela. A gente vai apresentar ela primeiramente. A gente vai apresentar ela primeiramente. A gente vai apresentar ela primeiramente. 送ida de At worst of thebilirizade De Tос de ódio A gente vai apresentar ela infinitamente. A gente vai apresentar ela primeiramente. A gente vai apresentar ela primeiramente. Oalin Ifeira A gente vai apresentar ela counter Gerardo собकenda. A gente vai apresentar ela primeiramente. A CIDADE NO BRASIL 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 Estava lá na praia no sol de rachar Foi quando um peixe pulando do mar Beberam, fui pra casa e fui cozinhar Sua vida estava ruim quando cheguei lá Será que foi o deus do mar? Ou um evento milenar? Será que foi poluição? Não vendava o oposital A enfermeira veio e desligou a televisão E disse que isso tudo era só ilusão Engole sua comida e tome a medicação Devei brigar com ela, mas eu só fiz apanhar Tomei tranquilizante até quase apagar Os golpes da história não pudesse piorar Lá vem o senhor peixe para o prato do jantar Queca de remédio com sabor peculiar Lá vem o senhor peixe para o prato do jantar Eu sei que eu sou maluco, mas não tenho que aceitar Lá vem o senhor peixe para o prato do jantar Queca de remédio com sabor peculiar Lá vem o senhor peixe para o prato do jantar Eu sei que eu sou maluco, mas não tenho que aceitar Superbisomem Ele é o nosso herói Destruiu o câncer e foi voar Ele mora longe Lá em Niterói Com a loucicita vai se casar E a galera lá da tinta Até hoje quer saber Onde ele anda E o que vai fazer E o cara esquisito Ninguém quer ver Superbisomem Ele é o nosso herói Destruiu o câncer e foi voar Ele mora longe Lá em Niterói Com a loucicita vai se casar Estava chovendo E uma imagem E uma imagem Uma mensagem Uma mensagem Uma garrafa Abra a porta Vem pros meus braços Vem pros meus braços Vem pros meusåi Vem pros meus paus Vem pros meus braços Vem pros meus ára Aaron Quero amar-te assim Num forrozinho e mar-te Num forrozinho e mar-te Quero amar-te, 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 amar-te assim Casa comigo, não tem perigo Sob a exclusiva da constelação Tudo é possível Nessa missão Fornido rico E essa paixão Pega o foguete, aperte o botão Tudo é possível Até botão Vamos amar-te Só quero amar-te assim Num forrozinho e mar-te Num forrozinho e mar-te Num forrozinho e mar-te Num forrozinho e mar-te Num forrozinho e mar-te, num forrozinho e mar-te 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 Tá quente, tá frio, tá quente, tá frio Isso aí! E esse malhaço só vale a mão Uma raparista jogando limão E olha só que confusão Ainda teve o apagão Tá pegando fogo, bicho Passou na televisão Tá pegando fogo, bicho Não é minha culpa, não Tá pegando fogo, bicho Passou na televisão Tá pegando fogo, bicho Não é minha culpa, não É minha culpa É minha culpa, bicho Tá pegando fogo, bicho Tá pegando fogo, bicho Tá pegando fogo, bicho Tá pegando fogo, bicho Legenda Adriana Zanotto